Fala pessoal, professor Jorge aqui e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você qual seria a técnica de estudo que eu utilizaria se eu estivesse começando a estudar do zero agora para o concurso público da Guarda Metropolitana do município de Palmas. Obviamente, isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo tem como base toda a minha experiência como professor de cursinho há mais de 13 anos em sala de aula, vendo muito aluno passar, ser reprovado. Minha experiência também como concurseiro, depois de várias reprovações e 8 aprovações em concursos públicos federais e também minha experiência como coach de algumas pessoas que eu já ensinei a como passar em concurso. Algumas pessoas que já foram meus alunos na minha mentoria. A primeira coisa que eu faria era começar a estudar a partir das matérias do edital de 2007, ok? Não acrescentaria nenhuma nova matéria e talvez só acrescentaria alguma outra matéria depois que eu vencesse esses conteúdos ou se eventualmente durante a minha preparação saísse o edital para o concurso atual, o concurso que nós estamos esperando. Então teria como base ali o edital do concurso de 2007, aonde ele cobra português, matemática, geografia, história e legislação específica. Dentro dessa legislação específica traz para a gente lei orgânica, estatuto da guarda e estatuto dos servidores públicos. A segunda coisa que eu faria seria fazer um diagnóstico de matérias para poder compreender o meu grau em cada uma daquelas matérias. É como se eu fosse me perguntar, afinal de contas, qual o meu nível em cada uma dessas matérias? Para eu entender quais que eu tenho mais dificuldade, mais facilidade, o meu nível de aprofundamento. Eu já estudei essa matéria? É a primeira vez que eu passo por ela? Eu me faria perguntas assim, de uma forma organizada, num papel, para que eu pudesse concluir dentro dessas matérias quais são meus pontos fortes e quais são meus pontos fracos. Porque a partir daí eu poderia tomar algumas decisões. Como por exemplo, vou precisar me aprofundar mais? Vou precisar de uma aula específica, uma play-ed, um curso específico por matérias? Começando do básico ao avançado? Preciso ler um PDF? Uma simples revisão e eu já ir fazer questões, já resolve? Então esse diagnóstico seria justamente para isso. Para eu tratar cada matéria de uma forma diferente, afinal de contas, é um tópico. Eu considerar que eu vou partir do básico ali, vou partir do mesmo nível com todas as matérias, sendo que em umas matérias e outras eu já estou num nível avançado onde eu posso otimizar o meu tempo. Eu não posso agir como concurseiro amador. Eu preciso agir como concurseiro profissional, um concurseiro que já tenha uma carreira, mesmo que seja uma carreira mínima, mesmo que já faça um tempo que eu não estudei. Eu tenho que utilizar esse critério a meu favor. A terceira coisa que eu faria é uma tabela de incidência, para identificar os pontos mais importantes cobrados em cada uma das matérias e também identificar quais são as matérias mais cobradas. Isso para mim foi o divisor de águas nos meus estudos. Então durante muito tempo eu fiz cursinho, fiz cursinho presencial, fiz intensivo na LFG, no Damásio, fiz cursinho online. E eu só consegui ser aprovado depois que eu mudei essa técnica de abordagem, aonde através da tabela de incidência eu identifiquei os assuntos mais cobrados e conseguia priorizar esses assuntos. Priorizava eles tanto no momento de estudar, porque eu estudava eles primeiro, estudava eles primeiro na matéria, estudava eles primeiro na semana e também resolvia mais questões desses assuntos mais cobrados. Um quarto ponto seria assinar uma plataforma de resolução de questões, como o que? Concursos, o TecConcursos ou o próprio GrandCursos, por exemplo. Aonde eu consigo identificar ali com rapidez, consigo encontrar com rapidez questões para serem resolvidas. Eu me lembro muito bem da época que eu estava estudando, mesmo quando eu trabalhava como atendente no McDonald's, fazia sanduíche, ou trabalhava como operador de telemarketing, planfeteiro e também instalador de TV a cabo na net, eu sempre tinha guardado ali, separado o meu dinheiro para resolver, para ter uma plataforma de questões. Nunca deixei faltar, galera. Durante todo o meu tempo de preparação para o AB, concursos de nível médio e outros concursos, eu sempre tive ali aquele dinheiro que para mim era sagrado, inclusive em algumas épocas que eu estava desempregado, eu ia para a porta de show vender bebida e água, ia para a porta de prova vender água mineral e caneta para levantar essa grana, para continuar estudando ali, sempre tendo ali a plataforma de questões disponíveis para mim, porque eu entendia como muito importante, então eu não poderia dar desculpas em relação àquilo, eu tinha que dar um jeito de fazer aquilo acontecer. A plataforma de questões é muito interessante, porque você consegue resolver questões de forma organizada, por exemplo, selecionar um assunto mais cobrado, daquela matéria e começar a estudar a partir dele, que isso para mim foi muito importante. Tem muitos comentários concisos, enxutos, que a gente precisa muito na hora de estudar, porque a gente precisa otimizar tempo, a gente precisa fazer revisões rápidas, então os comentários dos usuários, dos alunos, são muito interessantes, porque são pessoas também que precisam otimizar no tempo, então eles colocam comentários concisos ali, você consegue identificar muito rapidamente o que é a essência daquela questão, o real motivo pelo qual a questão está certa ou está errada, e também dá para fazer um caderno de erros nessas plataformas, então basicamente quando eu ia fazer minhas revisões, eu também priorizava revisar primeiro as questões que eu tinha errado, então o caderno de erros é basicamente isso, eu refazia as questões que eu tinha errado em outros momentos, e ia reforçando aquela parte que eu tinha mais dificuldade. O quinto ponto seria me afastar de pessoas tóxicas e pessoas que não acreditam na minha aprovação. Pessoas tóxicas, aquelas pessoas que conversam demais, costumam falar mal dos outros, ficar reclamando da vida o tempo inteiro, porque elas drenam muita energia e tempo, e eu precisaria empregar isso na minha aprovação. E pessoas que não acreditam em mim, que falam que eu não vou conseguir, que o concurso não é para mim, ou que falam mal do concurso público, eu sinceramente nem conversaria com elas sobre esses assuntos, eu me afastaria de certa forma, e se fossem pessoas da família, eu me manteria longe de casa o maior tempo possível, como eu já fiz, então passava o dia inteiro fora de casa trabalhando, a noite ia para uma sala de estudo, para uma biblioteca, então basicamente passava o tempo inteiro fora de casa justamente, para não ter que lidar com determinadas pessoas, que de certa forma me atrapalhavam ali naquela questão, de acreditar em mim mesmo, me motivar, e me levar para frente, me levavam para trás na verdade, então eu acho isso muito, muito importante. Eu não sei você, mas eu fui muito radical durante meus estudos em relação a essa escolha de pessoas, então por exemplo, eu não aceitava ter uma companheira que no caso não acreditasse nos meus sonhos, que não endossasse os meus estudos, então foi um critério de escolha para mim desde o começo, e eu tranquilamente não me relacionaria com uma pessoa que não acreditasse que eu poderia perseguir meus sonhos, continuar a estudar para concurso, eu já tive companheiras no caso que falaram que, ah, por que você não arruma um emprego normal e larga isso, ah, por que você só estuda, por que você não arruma um trabalho, enfim, e deixei para trás, tranquilamente depois de um tempo de maturidade, que eu fui compreender, que aquilo não fazia bem para o meu objetivo final, que era passar, eu simplesmente terminei o relacionamento, e resolvi seguir com a pessoa que acredita em mim, que me coloca para frente, então eu acho isso essencial, porque essa pessoa que está do teu lado ali, se ela drenar a tua energia já é tão difícil, acho bem difícil assim, ajudar nesse processo. E a sexta coisa, é acordar mais cedo e dormir mais cedo, e fazer uma inversão dos horários de estudos, eu sei que muitos de vocês tem o costume de fazer o que? Trabalhar durante o dia, fazer o cursinho à noite, ok? Só que eu faria o contrário, eu chegaria em casa e ia dormir, ia acordar bem mais cedo, como eu cansei de fazer durante toda a minha vida, eu como concurseiro, acordar ali 4 horas da manhã, 4 e meia, 5, estudar algumas horas antes de ir para o trabalho, e deixar o final do dia, só para complementar alguma coisa que ficou faltando. É aquele livro, como se a gente estivesse aplicando aquele livro, o milagre da manhã, no mundo dos concursos públicos. Por que eu gosto de fazer isso? Primeiro, porque você prioriza a tarefa, então o que é de fato importante para você, você quer passar? É isso que você quer? Então você prioriza essa tarefa, já resolve ela logo. E segundo, porque a tua mente está livre das interferências do dia, que podem acontecer, brigas, discussões, preocupações do trabalho, com familiares, então isso ainda não aconteceu, então quando você senta para estudar, a tua mente está tranquila, está limpa ali, você acabou de acordar, e você não precisa parar, para abstrair uma série de problemas e preocupações, que vieram na sua cabeça, e lutar contra aqueles pensamentos, durante o seu processo de leitura, teu processo de aprendizado. Não, colocando, priorizando os teus estudos, também te está mais tranquila, é muito mais fácil controlar isso, e obviamente a sua capacidade de retenção, ela vai ser bem maior, vai ser muito melhor. E a sétima coisa, é instituir alguns hábitos saudáveis, em conjunto, que eu acho essencial para a minha aprovação, para o meu bem-estar, então a partir do momento que eu coloquei uma atividade física mínima, no dia a dia, nem que sejam três caminhadas por semana, por exemplo, alimentação adequada, para você se sentir mais leve, se sentir mais disposto, eu praticava meditação, a Mindfulness, que é a atenção plena, que é justamente uma meditação, onde você pratica, o aumento da tua capacidade de retenção, então, horas, se a gente treina, atividade física, para melhorar a nossa capacidade física, afinal de contas, por que não treinar a mente, para aumentar a nossa capacidade de retenção? Então foi assim que eu conheci, a meditação pratica até hoje, é uma coisa maravilhosa, extraordinária, que eu introduzi, na minha rotina de estudos, e ajudou demais. Então, dessa forma, eu estaria concluindo, levando em consideração, o processo, de uma forma bem ampla, em todos os seus aspectos, para ativar o meu potencial, seja na área de estratégia de estudos, seja na área de selecionar, as matérias mais importantes, seja na área de relacionamentos, como na área de, bem-estar físico, e mental. Eu gostaria de aproveitar esse vídeo, para te apresentar um projeto, que é o Combo Legislação do Município de Palmas, para você que está estudando, para o concurso público da Guarda Metropolitana, aonde eu trago, três e-books, e esses e-books, tem mais de 500 questões comentadas, tem um e-book, de lei orgânica do Município de Palmas, um outro, de estatuto da Guarda Metropolitana, e um outro, de estatuto dos servidores. Eu vou deixar aqui, na descrição desse vídeo, um link, para você clicar, conhecer o projeto, ver se você se interessa. Então, eu vou deixar o link, aqui na descrição, para você dar uma olhadinha. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, e até o nosso próximo vídeo.